Bom galera, estamos chegando aqui na base militar de Staroy Eu não escutei nenhum tiro, cara Pelo menos no caminho que eu fiz ali de Starry Sword até pra cá Não escutei nenhum tiro, mas Isso não indica que não tem player, né? Oh, caiu Olha o gás, hein? Bem na hora Ah, velho, se tiver alguém vai sair agora Se tiver alguém na base vai sair agora Caraca, mano, bem na hora, velho Ali parece que é carne Mataram o bicho, velho Mataram o bicho aqui, galera Tem um bicho morto ali, ó Caraca, velho Bem na hora que eu cheguei na base caiu o gás Não sei se é bom ou é ruim Mas se tem bicho, passou player A questão é saber se os caras não tem base na cidade E estão fazendo essa base Essa carne, né? Na base Vou observar a cidade aqui pra ver, galera Galera, eu vou tentar achar um arame Que agora eu lembrei que eu tenho uma granada E eu vou fazer uma trap ali no mercadinho Armar essa trapzinha da granada lá Vamos ver se vai dar bom Precisava arrumar um arame, né, velho No máximo um arame aqui seria bom Aí a gente faz, ó, tiro lá pra baixo Aí a gente faz uma trapzinha ali no mercadinho E segura um tempo e desaparece alguém Tentar achar esse arame, vamos lá Mano, tem um cara ali, velho Tem um cara lá no mercadinho, galera Olha lá, ó Caraca, do nada o maluco no mercadinho, velho Caramba, eu tô caçando um arame E o filho da mãe tá no mercadinho Ah, fica pra pegar o pixel bom, não Será que ele já saiu do mercado? Filha da mãe, cara O cara tá dentro do mercadinho Eu caçando arame Acho que é por causa do silenciador Do silenciador não vai alcançar Olha lá, ó A mira Merda, cadê o cara? Olha lá, ó Ah, não vai dar a mira, velho Tá, tô pegando ele daqui de cima Olha lá, ó Ah, errei Caraca No pulinho, cara No pulinho Não contabilizou o tiro Cês viram? Ah, Deizinho Não manda uma dessa pra mim não, cara Mas seu pai nem escutou também Eu vou ali na casa do piano Na casa do piano Eu tenho uma visão na delega Cara, que raiva, velho Vamos na casa do piano aqui Pegar a visão Cara, sortudo, galera Malucuçor, tudo de tudo Agora, cadê esse cara, velho? Que cara, sortudo, velho? Tá na delega ainda Que maluco, sortudo Ah, tô vendo ele Aqui não vai pegar o tiro, velho Ah, não vai dar visão Ele escutou a porta esse pai, hein? Esperar ele sair Se ele sair por essa porta Eu vou arregaçar ele No tiro da cá Duro, se ele sair na porta de trás, né? Na base Ele não vai ficar com gás Mano, que maluco, sortudo, velho Era pra ter pego o tiro, velho Na real Que ele fez animação pulando Não pegou Tipo Ficou um pouquinho Atrasado o tiro Na real Tinha que pegar um morro ali, velho Dura que não vai pegar uma visão muito boa do morro Tentar subir um pouquinho Ver se eu pego ali ele tá lá dentro na delega, ele não vai dar a cara não pegar uma visão mais alta pra ter a visão na janela ali ó ele não vai dar a cara velho, só se ele for muito doidão ficar esperto pode chegar mais player também caraca, esse maluco era pra tá morto já velho engraçado que eu fui pegar o arame pra fazer a armadilha já encontrei um player nem era intenção, ah tô vendo o cara na janela, será que é ele na janela? não acredito, se for ele deu a cara ali ó eu acho que é ele velho ah não, você não vai fazer isso não tiozinho mano esse cara é doidão, ele subiu lá no topo ele subiu no topo da delega, o cara é doidão velho, esse é doidão tenta observar onde ele vai sair tenta dar uma snipada nele, eu acho que ele vai sair pela porta de trás cara ligeira que o servidor é full stamina, o maluco sai e você nem vê cuidado aqui também na minha lateral, nas minhas costas né caraca, o cara é doidãozão velho, subiu lá no topo da delega tá atirando onda o safado tá atirando onda na gente galera, tá lá em cima ainda, tava andando lá em cima pensei que era ele naquela janela deu reflexo, não é não eu quero matar esse cara silenciado pra não fazer barulho né não entregar a posição agora ele sai confia que agora ele sai saiu já ou não não ainda não bom, não sei se ele saiu portão dali tá fechado, não sei se ele saiu por trás aqui ó é é não pode ter esse cara fugir não velho e aí e aí e aí e aí Será que ele saiu? Me ruxar aqui é foda, hein? O cara tá aqui embaixo? Mano, eu tô vendo alguém aqui embaixo. Sou um bugado, velho. Cadê o cara, mano? Deve estar aqui em cima. Tá deitado aqui em cima. Cadê esse cara? Ah, galera, não sei não. Acho que esse cara vazou e eu não vi ele saindo daqui, velho. Talvez ele tenha sumido daqui. Agora não sei por onde ele saiu. O gás acabou da base? Se o gás acabou da base, ele deve ter ido para a base. É, esse cara deve estar lá na base. Vamos dar uma olhada para ver. Porque ali na delegue ele não está mais não, mano. Será? Eu ia escutar ele. Só que ele está paradinho em algum lugar. Mas sei lá, eu acho que ele não está ali não. Vou dar uma olhada na base para ver. Ele deve estar aqui nessa base aqui, velho. Será que já não meteu um pé também? Olha um cara aqui, ó. Campeirando, velho. Caramba, demorou para cair com essa AK, hein? O maluco demorou para cair com essa AK, galera. Eu acho que não é o mesmo cara não, velho. Esse aqui é um safado campeirando a base militar de Staroy. Toma aí, safado. Rajada para a HC Camper. Sem vergonha. Duro de ser só um carregador é isso, velho. Tem que atirar e carregar. Eu tenho só um carregador. Não, não. Tenho só um. Agora tem que saber se esse cara está sozinho. Nossa, mas você viu a AK, galera? Como demorou para derrubar o cara? Será que ele está sozinho? Deu a impressão que ele estava sozinho, né? O maluco só campeirando aqui a base, safado. Só campeirando a base, sem vergonha. Vamos lá. Claro. Agora foi��다 mais mor Tyler. Vamos botar outra İINGACIA para a base de 30X . Vamos botar outro Москвê. Tá ligado enquanto vocês 부� coisas. Vamos botar outra coisa que vai eleza. M16 É, comida, bebida Tava de tumba também Sim, mano, ele tava de savana Ele tava camperando aqui, certeza Tava camperando, mano Acho que eu vou jogar de M16 Agora, viu Acho que eu vou abandonar essa casinha, galera A M16 é muito mais forte que essa K O ruim da M16 é que ela não tem modo automática, né Ah, eu tinha que desmuniciar Vou tirar essa K aqui, velho Vou jogar de M16 Vou lá pegar aquela tumba, aquela savana dele E vou desmuniciar Cara, eu não vi... Ah, não, não, esse cara... O cara que eu vi na delegacia, ele tava com um mochilão Né? Tava de mochilão, né? Esse cara aqui não Da delega, ele tava com uma mochilona azulzona Parece bem grandona Quase que eu não vejo o cara, velho Vou falar a real pra vocês Quase que eu não vejo o cara Beleza, ok Vou pegar esse cantil também aqui Tem espaço Top Top Não era o cara da delegacia, mas A gente achou outro cara aqui, velho Vamos iniciar essa savana aqui e mocar em algum lugar Beleza Deu bom, galera Conseguimos matar o cara A questão é o seguinte Esse cara tava camperando aqui Será que ele viu alguém na base? Eu acho que não, né? A gente tava só esperando o momento Se aparecer alguém E o cara da delegacia É um mistério Porque ele sumiu O cara da delega sumiu, velho Não vi ele Tava vendo alguém do lado da floresta lá Mas acho que não é não, né? Não, uma moitinha A renderização é complicado Dezir Aí eu acho que o cara da delega Vaporou Não é esse não Vou tentar Mudar de posição E ir pro outro lado da base Dá uma olhada lá Eu ia olhar aqui, ó Mas aqui é um lugar muito manjado, velho Aqui é um lugar muito manjado Tá ligado? Vou dar uma volta ali E vou olhar do outro lado da base Se não encontrar ninguém A gente continua subindo o mapa de novo Eu vim pra Staroy Porque Tava cansado de ficar em Star Sober Lá sempre tem treta em Star Sober Mas tava cansadão Acabei descendo pra Staroy Então vamos Dar uma olhada pro outro lado da base Se não tiver ninguém Cara, eu queria encontrar o cara da delega O cara é um mistério, mano O cara sumiu Aí se eu não encontrar Ninguém por aqui A gente continua subindo Vamos lá Bom, galera Eu acabei olhando a base militar aqui de Staroy Não vi mais ninguém Resolvi, então Continuar nossa jornada aí De volta à cidade de Star Sober Pessoal Se você gostou desse vídeo aí Peço que você deixe seu like Se você é novo Se inscreva no canal Vídeo todos os dias, tá? Os vídeos estão saindo agora Às 11h30 da manhã Aqui no canal, beleza? Aquele abração do Jebala Fique bem Até a próxima E valeu! E valeu!